Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o doutor Eduardo Perlinho, sou diretor clínico aqui do Oral Mante Implantes de Porto Alegre. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito de como vai funcionar a clínica nesse mês de dezembro. Nós vamos estar dando continuidade nos nossos atendimentos até o dia 21 de dezembro. A partir do dia 21 nós vamos fazer um pequeno recesso aí para o pessoal descansar, para todo mundo recarregar as energias aí e voltar no ano seguinte 100%. Claro que nós vamos dar uma atenção especial para quem é o nosso paciente, nós não vamos deixar ninguém desassistido, só que a clínica vai estar em portas fechadas e sobre aviso. Então para você que ainda não iniciou o tratamento, agora esses próximos dias seria um momento ideal. Então para estar dando início, fazer um claramento para o verão, ou quem sabe mesmo estar planejando fazer uma cirurgia, implantes, um tratamento para uma reconstrução, para ter realmente um sorriso perfeito e fazer uma mudança aí na tua vida, na qualidade de vida. Desde a estética, na função, na mastigação para começar o ano novo aí com novos sonhos e novos horizontes. Então agora nesses próximos dias nós vamos estar dando aí uma atenção especial nesse finalzinho de ano para quem está fazendo essa busca por um sorriso novo e estar se preparando aí com condições, planejamentos, para o próximo ano estar com tudo traçado e chegar nesse sonho aí de ter o sorriso perfeito. Então vou ficar aguardando vocês aqui na Clínica Brasil Milano 358, nossa clínica está de portas abertas, com a melhor estrutura e profissionais especializados para estar te atendendo da melhor forma possível. Vem aqui para a hora única e cada sorriso é único.